E um aplauso no nome do Senhor, querido Aleluia, aleluia, aleluia Cristo, Deus bendito Verbo vivo, o Emmanuel O Cordeiro, o Leão O Pão Vivo, que desceu do céu Aleluia Cristo, Deus bendito Verbo vivo, o Emmanuel O Cordeiro, o Leão O Leão O Pão Vivo, que desceu do céu Meu Rei, rocha inabalável Rei meu, meu esconderijo Jesus, fonte inesgotável Glória ao Rei dos Reis Jesus, doce Cristo O princípio Sobre a morte Sobre a morte Em glória ressurgiu Eu sou dEle E Ele é meu também Meu Rei, rocha inabalável Rei meu, meu esconderijo Jesus, fonte inesgotável Glória ao Rei dos Reis Que toda terra e todo o Céu Remblam glória Que em todo o Céu Os anjos Deus, o adorei Que toda língua Que toda língua clame em alta voz Levante as suas mãos, declare, meu rei, meu rei, rocha inabalável, rei meu, meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, Glória ao rei dos reis, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o que esteve morto, mas ressuscitou, a ele seja glória, cante, diga, meu rei, rocha inabalável, Reimeu, meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao rei dos reis. Vamos aleluia a Ti, Senhor. Ale, aleluia, 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 aleluia. Ale, aleluia, aleluia, aleluia. Declare isso, diga. Ale, aleluia. Levante as suas mãos, aleluia. Adore o nome do Senhor, aleluia. Enche esse lugar de oração, meu irmão. Ale, aleluia, aleluia, aleluia. Ale, aleluia, aleluia. Ale, aleluia, aleluia. Aleluia